Nesse vídeo eu vou estar trazendo todos os detalhes da nova camisa do Vasco, uniforme 1 da temporada 2024 E fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom galera, eu me chamo Denis, se você aqui é novo nesse canal Esse aqui é o canal Estilo Boleiro, né? Eu sempre estou trazendo camisas de times, reviews, mostro todos os detalhes das camisas, né? Faço também comparações com as camisas tailandesas, que é essas aqui que eu tenho E as camisas da Centauro, que é as camisas originais Pra quem tem muita dúvida em relação a esses modelos, quer entender melhor essa diferença entre ambos os modelos Então nesse canal aqui eu sempre estou trazendo essas comparações das camisas tailandesas e das camisas da Centauro Pra tirar as melhores dúvidas pra vocês, né? E bom galera, nesse vídeo, como eu disse, eu vou trazer o review de uma das camisas mais top que eu achei Eu não sou Vascaíno, mas do Brasileirão eu achei essa camisa aqui do Vasco uma das camisas mais top Que ela tem muitos detalhes de que outros clubes não tem na camisa, né? Então se você é Vascaíno, você deu sorte, porque se você for comprar essa camisa, vale muito a pena, né? Essa camisa aqui, ó Essa camisa aqui é o 2024, né? A tailandesa é 1.1 E eu estou passando rapidinho aqui, que eu vou mostrar os detalhes dela pra vocês agora Mas eu pedi isso pra você curtir, galera, e se inscrever no canal, que me fortalece muito Pra estar trazendo mais vídeos assim pra vocês, né? E em breve eu irei também trazer a comparação dessa camisa com a camisa Centauro E aí você tira de uma vez por todas a dúvida em relação a esse modelo, né? Então tamo junto galera, bora pro vídeo Forte abraço! A capa revelou a nova camisa do Vasco da Gama para a temporada 2024 Dominado pelo preto imponente, ela carrega consigo mais que apenas cores e tecido A faixa diagonal branca, um ícone de tradição no futebol brasileiro Ganha destaque especial com a frase Dinamite Eterno Uma homenagem vibrante aos 70 anos do lendário Roberto Dinamite Símbolo máximo de paixão e devoção vascaína Além disso, essa vestimenta honra também os 50 anos da gloriosa conquista do título brasileiro de 1974 Resgatando memórias e fortalecendo a entidade de um clube cuja história se entrelaça com o coração dos seus torcedores E aí E aí E aí E aí Se inscreva. E bom galera, eu vou narrar um pouco dessa camisa pra vocês, lembrando que eu não sou especialista em camisas de times, né, tô trazendo aqui os detalhes mais pra vocês verem, quais são os detalhes dessa camisa, né, se vale a pena você comprar ou não, né. Bom, é o modelo padrão, né, da camisa do Vasco, normalmente o uniforme não muda tanto, porém essa camisa desse ano foi uma homenagem a Robert Dinamito, né, como eu citei no vídeo. E agora eu vou trazer um pouco pra vocês, né, abrindo aí a camisa, mostrando um pouco na parte da gola, vocês podem ver que essa gola é um pouco mais robusta, né, é uma gola assim, bem maior do que normalmente são as camisas, um pouco larga e um pouco um elástico, né, um elastano, né, na cor branca. Já na parte de dentro da nuca, vocês podem ver que tem uma costurazinha aí por trás e aí dentro, né, pintado, as estrelas, a marca da capa, né, e esses detalhes aí, né. Já na, nas etiquetas externas, tem aí na skin, né, que é a marca, eu acho que é a marca do tecido, provavelmente, aí as etiquetas da capa, né, as informações do tecido e tudo mais. Já na parte de cima do ombro, vocês podem ver que tem esses detalhes da capa, né, tipo em relevo e na cor branca, né, tipo transparente. E já mais embaixo, na cor preta, né, e aí também a manga ainda, né, do mesmo formato da gola, praticamente. E aí vocês podem ver o tecido, essa camisa é top. Já a logo da capa é tipo um meio que emborrachado, não sei especificar muito bem o que é isso, eu sei que não é bordado. Pode ver que na parte de dentro não mostra que é bordado. É um tecido bem diferente, mas bem bacana. E aí a logo do Vasco, né, já a logo do Vasco é bordado, é, meio que bordado só nas, nas bordas da logo, né, por dentro também não sei dizer que material é esse, se você estiver comenta aí. Ó, vocês podem ver que o bordado é só na parte da, das bordas. E aí tem esses detalhes em relevo, na, na parte branca da camisa, né, nessa, cruzando o peito. É, que pelo que eu, que eu pesquisei, significa dinamite, eterno, alguma coisa assim, não me lembro agora. Mas é, tem o nome de dinamite que é, homenagem a ele, né, essa camisa. Pode ver que tem a, na parte branca todinha, tem esses detalhes na camisa. E na parte de baixo tem ali, a divisão entre a parte da frente e a parte de trás, né, que tem forma esse meio que V, mas também tem a faixa na parte de trás. E aí, é, nome pró, né, Combat System, deve ser alguma, alguma etiqueta, né, na verdade. Já no, no, no outro lado da camisa, né, tem a, na numeração 10, que representa o número de Roberto Dinamite, né, e nome, e aí eu tenho a etiqueta do lado. E as etiquetas internas, né, aí. E na parte de dentro da camisa tem esse detalhe, que normalmente nenhuma camisa de outro time tem, que eu não vi até agora, né. É, tipo uma frase, eu não cheguei a ler, mas eu creio que é uma frase de gratidão a Roberto Dinamite, né. E ali, especificando bem, né, isso não é a despedida. Dinamite Eterno 10, ficou top, de verdade, essa camisa. E no lançamento, né, os próprios familiares participaram do lançamento dessa camisa dos familiares de Roberto Dinamite, né. Na outra manga tem os mesmos detalhes da, da outra, não tem muita diferença. Na parte de trás também não tem nenhum detalhe, lembrando que a camisa italianesa, ela não tem, é, o patrocinador Betfair. Aí a faixa cruzando, né. E na parte de, ali perto da nuca já tem, meio que, ele, né, como se ele tivesse de braços abertos. É, meio que silocado, né, na cor cinza. Bom, galera, não mais se você chegou até aqui, galera, deixa o seu curtir, galera, me fortalece muito. Dá muito trabalho editar os vídeos, gravar, eu sei que vocês sabem. Então, se você puder, fortalece com aquele curtir, se inscreve no canal, galera. E até o próximo vídeo, tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau.